O GENS CIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Começamos mais um novo vídeo apresentado por mim a Lyskun Sejam muito bem vindos Para as duas jogos que vocês deixam um LIKE GOSTOSINHO E aperta o botão de inscrição para mais de 99% de um ano Bom, o último que tá aqui né Kamui, adquira as galhadas Ele tá na fazenda Ele quer uma galhada grande no pico nevado Vamo lá Você é CJ, não é? Eu vim dizer Você tem mexido com armadilhas recentemente É isso mesmo? Com certeza, mexe muito na verdade Pegue a armadilha, a arma e espere o plano Simples Eu trabalho com armadilha há 15 anos Se eu não me dizer que é simples Eu sei que está adiante dos outros que são muitos Uau, não sei o que eu aprendi Depois de me ofender, pode me ofender quanto que puder Depois de ganhar meu respeito E ver o que é capaz Um desafio obstinante Eu mostro o atalho de ficar tudo Eu mostro o atalho de ficar tudo Traendo o atalho de ficar tudo Traendo-me E sentindo-me novo Dividiu a frente Olhe! A ложa est IPS Ítimo! Dividiu! Já vou me compartilhar São tudo Já vou meiser Tchau, tchau. 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 Não, não é assim. 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 Não, não é assim.